Oi galerinha, tudo bem com vocês? Estamos com o celular de vídeo aqui no canal João Maria E hoje a gente vai gravar um vídeo trolando o nosso pai Como a gente gosta de uma trollagem O meu pai não vai ser capaz dessa mão A bis dele tá ali Ele foi buscar uma peça pra bis E a gente vai trollar ele A gente vai pintar a bis dele de tinta rosa Então a produção vai colocar a tinta aqui E a produção vai piscina com esporte Pode pôr tudo? Não tudo, pode pôr um pouco só Galerinha, lembrando que essa tinta sai com água É só apenas uma trollagem Mas essa tinta sai com água Vai lá perto da moto, vai Pra poder pintar lá É isso E não tem problema de se sujar Galerinha, tá ficando muito bom Só pode pintar a parte branca, né, produção? Isso aí Senão é perigoso não sair depois do banco Pode ir com as olhazinhas também? Pode, só apenas a parte branca Isso aí E pra mim, quando o pincel for do outro lado A vacina Põe no pé Não tem problema Galeria do céu Olha só o que eles estão aprontando na vida do pai E galerinha, amanhã vai ter outro vídeo Deu danado com bexiga Cedinho Com meus pais E com meus irmãos Capa você fazer isso com isso aí É uma bexiga com a sua cara também O que que vocês fazem? Você tá acordando assim Gente, a hora que o pai chegar O que que você acha que... Olha aí, o João ficou um escape O João não tá nem aí, galerinha Olha o que essa criança tá fazendo Gente do céu Eu quero ver a reação do pai A hora que o pai chegar E pegar essa bexiga toda rosa E lembrando, gente Que ainda ele tá atrasado Pra trabalhar ainda Ele apenas saiu pra comprar Ele apenas saiu pra comprar Uma peça da bexiga Porque ele reuniu os abis pra trabalhar E a gente Estão fazendo uma trollagem com ele E agora Pintando a bexiga toda rosa Não pode nem respirar Que não já foi uma trollagem É verdade Toda semana tem trollagem Galerinha Tá ficando muito bom E o Arthur tá passando a mão Eu tô borrando tudo E a tinta Ela funciona Ela... Ela... Eu vou pintar algumas coisas brancas aqui Vou pintar aqui Com produção Depois de pegar qualquer coisa, sabe? Que eles vão pintar aqui e aqui Galerinha do céu Você não pode pintar, mano Pode pintar aqui, escarpe? A parte branca Isso aqui pode pintar? A parte branca Galerinha, olha só como isso tá ficando Prodição, o neném tá correndo na mão Galerinha, minha sala fica muito brava Eu tô pintando tudo Eu tô do céu O que é? Eu pintei o branco Galerinha, olha só como tá ficando toda rosa De broca ela tá ficando toda rosa Mas é a foto da Barbie? É verdade Só põe a rosa e se é um gigante que vira Barbie Maria, o que seu pai vai achar dessa cor? Ah, não sei Ele vai ficar muito bravo João, o que você tá fazendo, João? Ele vai buscar uma peça pra... Ou ele deve tá dormindo Não, ele foi lá buscar uma peça pra ver Isso que ele falou pra produção Não é produção? Isso Porque ele já estava atrasado pra poder ir trabalhar É Daí ele foi lá buscar a peça pra ver Daí agora nós tá pintando tudo Não pode nem respirar E nem tirar uma soneca Que nós já faz a porra E a produção tá junto no meio Papai Não vai tirar uma soneca Não vai tirar uma soneca Então eu vi Ahn? Então eu vi Depois sai Olha aqui, galerinha Eu tô pintando Tá acabando a tia E o arpista tá puhando a mão Pode Vai, vamos acelerar aí Porque ele falou que rapidinho Ele estava aqui de volta Gente, olha a situação desse neném mexendo na tinta Olha só a situação dessa criança Olha só As crianças estão pintando a bis E ele tá fazendo bagunça com a tinta O Pedro fez uma besteira Olha o que ele fez O Pedro fez uma besteira O Pedro, o que você acha da reação do seu pai? A hora que ele chegar e pegar essa bici O pai, a produção tá envolvida no meio, tá? Nessa gente não Então vamos gente, vamos terminar de pintar Porque já já ele tá aí Que ele falou que ele não ia demorar Porque ele já tá atrasado pra poder sair pra trabalhar Lembrando galerinha Lembrando galerinha Lembrando galerinha que essa tinta, ela sai com água É apenas uma brincadeira que as crianças estão fazendo com o pai O pai que tá comendo a tinta Ô produção, coitada de você, tá que vai lavar a roupa do bebê E ele tá comendo a tinta Oi galerinha, a gente voltamos E além da gente pintar a bis do nosso pai A gente tava se pintando também Gente do céu Galerinha, olha a situação dessas crianças de tinta Oi Loredo Oi João Dá beleza pra galerinha Galerinha, nosso pai já tá chegando na produção Ele ligou pra produção falando que já tava chegando Daí Olha a reação dele A gente tá ansioso pra ver a reação dele A gente vai guardar Agora a gente vai Agora a gente vai Agora a gente vai esconder Isso, esconde pincel, bacia, esconde tudo Vem João, guarda o pincel do papai O papai já tá quase chegando Vai, pega o pincel lá Lá perto da torneira Ai gente, eu sou a Barbie Produção, mostra pra você Produção, agora Galerinha, eles até me pintaram Gente, olha aqui a situação Olha aqui Olha a situação do Pedro Ó galerinha Agora a gente tem que esconder tudo Até os pincel Porque a gente Porque a gente pegou os pincel do nosso Do pai, né A gente pegou o pincel do pai escondido Pra poder fazer a trolagem com ele Então, vamos esconder tudo Galerinha, mais uma vez eu vou mostrar pra vocês Olha a situação dessas crianças Olha a situação dessas crianças Olha a situação dessas crianças Galerinha Olha o que eu tô fazendo Olha que gente do céu Galerinha, o Arthur achava que tinha que ter a coisa de comer Olha só a bochecha Tudo bom? Galerinha, a gente A gente Nosso pai já tá chegando Vamos ver a reação Galerinha, galerinha E agora eu tenho que trabalhar com a moto A produção estava no meio Tava no meio Tava no meio Muito bem A gente já trouxe Tá, a gente Moura E vai lá Vai lá Oi, eu vou Vocês Amo, eu vou Vocês também Vocês também Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não meu pai deixa ele comer deixa meu pai meu pai que ele comer até meu pai meu pai o Arthur estava com medo olha o que está fazendo como está no trabalho está muito bom descer todo o rosto Mas você não gostou dela, a rosa assim? Claro que não. Leva a rosa. Olha o que ele. Leva o seu rosto. Alguém dá uma toalha? Passa a mão no rosto. Ele está aí, paga um tiro. Oh, rosa. Cadê ela? Lava, lava, filho. Vai, produção. Você vai ajudar também. Pode, pode ajudar a lavar. Vai, não fez o trabalho. Galerinha, agora a gente vai tentar arrumar a langosta que a gente fez. E a produção vai ajudar. Né, produção? Né, produção? Todo mundo vai ajudar. É, então marca e saia. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou da Moto Barbie, deixe o like. É, Moto Barbie. Nada de Moto Barbie, não. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e... Tchau! Fui!